Olá, hoje eu vou falar pra vocês sobre a deusa do Egito Trouxe pra vocês alguns movimentos que eu gostaria muito que você testasse eles Pra você compreender como cada movimento tem a sua doçura e a sua potência Com esses movimentos, seu parceiro vai ficar cativado por você E você vai descobrir uma deusa que tem dentro de você Que talvez você nunca tenha conhecido Todos os quatro movimentos são 100% de aproveitamento Desde o início até o fim, tanto pra você quanto para o seu parceiro E ele vai ficar louco com essa performance, igual o amigão dele e muito feliz Como que faz esse movimento da cobra? O movimento da cobra é simples, você vai ficar sobre ele, em cima da parceria Provavelmente você vai colocar o seu joelhinho do lado direito e do lado esquerdo E você vai ter que soltar aquela cobra que está presa em você Aquela serpente E com a sua região ali, a amigona, você vai subir, descer, direita e esquerda Subir, descer, direita e esquerda Não pode ser feito com movimentos druscos e nem com movimentos muito lentos Então você vai alternar Sobe e desce, direita e esquerda Sobe e desce, direita e esquerda Quando esse movimento não tem erro é pá, pum O segundo movimento é o ocidatório O nome pode soar estranho, mas você ainda não viu a dinâmica Também você sobre ele, encaixa lá Acredito que você vai colocar o joelhinho do lado direito e do lado esquerdo Você ajusta, encaixa e qual é o movimento? Com a sua amigona, aquele giro completo ao volto ao mundo Esse giro, ele deve ser feito em uma boa frequência Não muito lento também e nem muito rápido Então é, girou ali a amigona Começa em cima e vai descendo como um espiral Esse movimento é para elevar o nível de vontade do casal no topo Ao você notar que ele já está delirando Você vai aumentar essa frequência Girar um pouquinho mais rápido Descendo e subindo Não é difícil, basta treinar um pouquinho com o quadril em casa Que você consegue aplicar na hora da movimentação O terceiro movimento é o trepidatório Lembra um terremoto Então você vai ter que ser um terremoto Ainda sobre ele, você vai estar na mesma postura Joelhinho de cá, joelhinho de lá Já aconchegada lá e encaixada Você vai fazer um destes movimentos que eu já citei O do giro ou o sobe e desce lá do lado Você escolhe um e você vai fazer ele em uma frequência suave Depois você aumenta a frequência Você começa ele suave, suave Depois você vai aumentando a frequência para Aí você vai reiniciar ele Só que já em uma frequência rápida Vamos lá, recapitulando Este movimento você vai escolher É um movimento que você goste Pode ser aquele giratório Pode ser o primeiro que é o da cobra E você vai fazer ele em uma frequência lenta E vai aumentar A hora que você vê que aumentou E ele está ali quase já daquele jeito Você pausa Depois você reinicia de novo na mesma frequência Ó, frequência Pausa Continua mais rápido de novo Esse é o terremoto Você tem que ser um terremoto com a sua amigona Então você vai deixar ele ali no auge Para segurar a onda dele Simplesmente você tem que pausar É difícil dele se controlar nesse terremoto Mas se você tiver uma boa desenvoltura e um bom controle Você comanda essa situação E o quarto movimento espetacular este É o de ajustar É o de contrair O amigão entrou na amigona Já aperta ele Tanto na entrada quanto na saída Nesse movimento de adentrar e sair Você ajusta Toda vez que estiver lá no fundo Você ajusta, ajusta Fazendo isso é como se você estivesse abraçando Dando um aperto no amigão E um pouquinho mais forte Há mulheres que vão fazer isso com a intensidade maior Se a musculatura estiver mais forte Mais fortalecida Outras já não vão conseguir tanta força Mas todas que fazem É possível o homem sentir Esse ajuste Esse aperto ali no amigão dele Então aplicando todos os quatro Você tem uma performance diferenciada Imagina você pega o sujeito em um dia E você aplica todos eles Consequência disso É que ele vai se sentir mais cativado Mais envolvido O amigão dele vai se sentir muito mais Empolgado com a performance da sua amigona Aí você ganha até só ponto positivo Com esse modo Agora eu vou pedir pra você Antes de comentar Se é legal Se não é teste Faça o teste Depois se quiser vir aqui Deixar o seu comentário A sua opinião Você deixa Se não quiser Tudo em off também Mas é isso gente Aplique esses movimentos Pra você sair da sua rotina diária Pra você entrar em um patamar Mais evoluindo Das movimentos Eu encerro por aqui Agradeço pela sua presença E pela sua audiência Agora eu vou pedir pra você Deixar aquele like E se inscrever no canal Pra você ficar junto com a gente Aqui nesse canal Tem tudo Pra complementar Aprimorar Compor o seu relacionamento E fazer ele ficar Bem mais aquecido Um grande abraço Não esquece de aplicar Esses quatro movimentos Que a sua relação Vai estar em um patamar Que você nunca viu Desperte essa deusa do Egito Dentro de você Até a próxima